Sempre o meu melhor dia Ela me diz que quer ser só minha Se é champisquem, tô no bloco pia Senta mais de cem nessa rodovia Como tu is de okay, autentime em cima Oh shit, oh shit, querem me impedem mais Querem me impedem mais Por isso volta atrás Oh shit, oh mochete me impedem mais Sabe que a gente faz como ninguém, levamos a vibe Levamos a vibe ou se me diz que não Nunca vai ser tarde se o papai cifrar Postamos as notas, vivem esses discos da Gostamos disso porque pra mim isso é superação Ligo o barone, faz um bigu no meu dread Sei que tá fim, eu sei bem o que ela prefere Eu vivo assim, pra mim é raro, eu fico na bad Contando um tinto assim, dizem que eu convivo é uma cerveja Céus são no estúdio, tô no melhor dia Gangue do barone veio pra Bahia Jovem D que faz a melodia Fiel em estúdio, nego eu tenho a sincronia Tchau, sou jovem, tenho a benz, nego tem mais nada que cabe Melhor dia quando eu conto os mano que são de verdade no dedo Gente falsa sempre cercando os que são verdade Já vi de tudo, já vi de tudo Meu mano, pode deixar Mano, se o assunto é grana, eu já vou Muito que escola de rockstar e eu nem toco rock'n'roll Menos que não valem nada de longe se tu fedou Eu tenho orgulho da minha caminhada, sou um vencedor E os manos que se foram tão no céu Oh naná, a maldade mano disso eu não sou ré Oh naná, melhor dia porque meu sonho deu certo Mano, eu organizo trap e me senti no arquiteto Tô com padrinha e vrum na pós, vrum na pós, pós Mil por hora sem bater no pós A cada esquina eu tiro uma fina, eu nunca contei com a sorte Eu nunca contei com a sorte, mas faz sorrir acionar pra morte Vai seguir no meu ritmo, tu vai ficar em chão Vai ficar em chão, melhor nem tentar Quer é competir, vamos acelerar Foto rezinho, cê vai ficar pra trás Não adianta mais, ninguém supera a nossa voz Quer bater de frente, man, o flow que vem é o mais estádio Nós é sem limite, man, pra nós não cai nada é demais Mais um hit, man, voando eu tô no gás Vivendo de estar, mas eu quero paz